Oi, chucos! Como é que vocês estão? Eu nem sei mais como fazer isso. Eu não sei quem aí sabe, quem não sabe é porque eu acabei não vindo aqui contar pra vocês. Mas eu tive um neném recentemente, faz cinco meses. Quem aí viu meus shorts de look acabou vendo o barrigudinho um pouco. Quem também me segue no Instagram acabou acompanhando um pouco mais. Mas é isso, eu não tô tendo muito tempo de fazer muita coisa, mas sinto muita saudade de vir aqui. E eu tô aproveitando a sonequinha dele pra vir atualizar vocês sobre o meu cabelo. Eu sei que tem muita gente que gosta de saber os meus objetivos e em que pé que tá meu cabelo. Sempre falei muito disso aqui. E como vocês podem ver, ele cresceu bastante nos últimos tempos. Eu acho que a gravidez deu um boom nele, assim. Acho que a última vez que eu dei um cortinho nele foi ou em dezembro do ano passado ou em janeiro desse ano. Em algum momento desses que eu tava no Brasil. E também já não cortei muito mais curto. Só dei uma mantida nas camadas, uma repicada, assim. Achei que meu cabelo gostou bastante desse corte. E aí foi mais fácil, assim, pra eu levar sem precisar de muita manutenção, sabe? A franja também só deixei crescer. E tem sido bem fácil, assim, de cuidar. Eu só, enfim, largo ele secando sozinho. Agora que eu tô tendo que secar mais com fonte de calor, com secador. Porque tá começando a ficar frio aqui. Mas tem sido muito prático pra mim, ainda mais nessa fase de mãe, assim. Meu bebê tá naquela fase que ele agarra tudo, agarra o cabelo. Então eu só prendo num coque e já resolve. Eu sempre fui muito fã de coque, então também não sofro com isso. E é assim, gente. Minha intenção é manter esse tamanhão. Pelo menos por um tempo. Tudo pode mudar. Vocês sabem que eu mudo de ideia bastante com relação ao meu cabelo. Se der na telha e simplesmente quiser cortar, eu vou fazer na hora que der vontade. Mas agora não é a intenção, assim. Eu tô gostando. Eu tô bem feliz com ele desse jeito. Tô me sentindo bonita de um jeito fácil e rápido, assim. Eu não preciso fazer muito esforço no sentido de ter que arrumar ele, assim. Principalmente por não estar com franja. Fazia tempo que eu não ficava com franja tão longa. Fora que esse tamanho de cabelo, apesar de ser fácil pro bebê pegar se tiver solto, eu consigo prender e aí dificulta um pouco pra que ele pegue, né? Eu até tenho... Acho lindo aquele corte chanel bem curtinho, assim. É um corte que eu faria, que talvez eu faça, se eu cortar uma próxima vez. Mas nesse momento vai ficar muito fácil o acesso pra ele puxar. E difícil também pra eu prender, sabe? Não tem muita coisa que eu possa falar no sentido de corte, porque os últimos cortes vocês acompanharam aí, eu só fui deixando crescer daquilo que tava. Então eu vou fazer um 360 aqui pra quem tiver interesse de ver. Então vamos lá. Não tenho muito mais o que falar, eu acho. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeos, deixa aqui pra mim. Tô querendo muito voltar a fazer. É um pouco difícil agora a logística, mas com o tempo a gente vai se ajeitando. E é isso, vou dar uma voltinha aqui pra vocês. Beijo! Então é isso, gente. Um vídeo bem rapidinho, só pra dar uma atualizada pra vocês de como é que tá a situação aqui cabelística. E também pra atualizar sobre as novidades e por que que eu tô um pouco sumida daqui. Posso fazer mais vídeos sobre isso conforme for dando tempo. Então vão deixando suas sugestões aí do que que eu posso fazer, do que vocês querem saber, querem ver por aqui. E é isso. Obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.